Olá e obrigado pela vossa participação. O meu nome é Ricardo Paiva, sou Sales Engineer na InterSystems Iberia e já que hoje estamos a falar do futuro da inteligência, lançamos uma pergunta. Haverá um preço de admissão ao futuro dos negócios? Bom, na verdade a pergunta é algo retórica e claramente enviesada. Nós entendemos que sim, e esse preço é o uso inteligente dos dados. Então, façamos a pergunta com um pouco mais de rigor, reformulemos. Estaremos a maximizar o valor deste investimento, deste preço de admissão? Ora bem, ao longo dos próximos minutos daremos resposta a estas e outras questões e tentaremos apontar caminhos para maximizar o retorno deste ativo tão central nos tempos atuais dos dados. Ora bem, os dados são hoje uma realidade ubíqua. A tecnologia já hoje disponível, de que o 5G é apenas um exemplo, permite-nos antecipar taxas de crescimento em volume e em variedade incomportáveis, ou melhor, e também incomparáveis com o que temos assistido até aqui. Tudo isto conflui. Todos estes dados são hoje matéria-prima para transformar o processo de decisão. Como é visível neste estudo, acerca do início deste ano, na verdade, as razões para o investimento a inovação nesta área, permanecem relativamente consistentes ao longo dos últimos anos. Se analisarmos com algum detalhe, vemos que existe grande expectativa quanto à forma como se conduz o negócio. A nível da envolvente, desde logo, ou melhor, do mercado, é expectável mais competição, novos players, novas dinâmicas por parte da procura, eventualmente diversificação até do próprio negócio. Já a nível interno, a eterna procura por ganhos de eficiência é um dos principais motivos apontados. Então, se olharmos para esta realidade com uma outra lente, podemos consolidar todas estas razões para investimento em dois grandes blocos. Um defensivo, que vai consolidar as razões para manter a posição, ou seja, para permanecer alinhado com o mercado, e um bloco ofensivo, onde incluímos as razões para melhorar a posição face ao mercado, portanto, para ganhar vantagem. E como é facilmente perceptível pelo gráfico, estes investimentos são cada vez mais ligados à componente defensiva da atuação. Ou seja, eles passaram a ser um requisito para que a companhia se mantenha alinhada com o mercado. Estas práticas estão ainda, na verdade, a ganhar tração. E, portanto, a vantagem para pioneiros e early adopters é clara, mas a tendência é, de alguma forma, indesmentível. Este investimento, ou melhor, esta prática alicerçada no uso dos dados, o uso inteligente dos dados, se quisermos, é o preço de admissão ao mercado num futuro muito próximo. Ainda no espaço do problema, e porque falamos de inteligência sobre dados, tínhamos como referência um processo típico de ciência de dados. Tínhamos-o em mente para nos guiar, para nos ajudar a mapear claramente o espaço do problema que pretendemos interessar. Mas, quando falamos de um processo de ciência de dados, a que nos referimos? Ora, bom, referimos a estas fases e elas poderiam ser consolidadas em menos ou, eventualmente, detalhadas em bastantes mais. Aqui a ideia é apenas que tenhamos uma perceção de alto nível das atividades ou das macro-tarefas, se quisermos, envolvidas. Usemos, então, um exemplo para nos acompanhar neste processo. Imaginemos uma equipa de cientistas de dados que tem permissão ao desenvolvimento de um modelo para dar, enfim, apoio, para dar respaldo a uma excelente, a uma pioneira iniciativa, a uma pioneira campanha de marketing. Então, a equipa identifica, desde logo, diversas fontes de dados, internas e externas. E, desde logo, o primeiro passo será garantir o acesso às fontes externas, ou, pelo menos, garantir a sua disponibilização ou replicação no data store interno. Quando, finalmente, todos estes dados estão disponíveis, haverá que os levar à plataforma de eleição. Portanto, haverá que os carregar. Dependendo das tecnologias e das ferramentas aqui envolvidas, isto poderá ser mais ou menos oneroso em termos de consumo de tempo e em termos de consumo de recursos. Mas, como vemos, todo o processo começa com um volumoso, com um massivo movimento de dados. Nesta fase, portanto, na fase seguinte, a equipa terá de corrigir ou, eventualmente, até descartar dados anómalos ou errados. Portanto, aqui o objetivo é garantir que os dados são uma representação fiel, precisa, do fenómeno a retratar. Este processo poderá ser mais ou menos ponoso, dependendo, desde logo, da qualidade dos dados, e isto é inesorável, mas também das ferramentas aqui utilizadas. Na terceira fase, a equipa vai traduzir os dados para um contexto visual, como mapas ou gráficos. E a ideia é tornar os dados mais perceptíveis, mais facilmente perceptíveis, para o cérebro humano os conseguir entender. E daí, obviamente, conseguir extrair insights. O objetivo é facilitar a identificação de padrões, de tendências, a detecção de outliers e por aí fora. Tudo isto em grandes conjuntos de dados. E bom, chegando então à quarta fase, estamos então agora no verdadeiro trabalho da equipa de ciência de dados. A equipa fará a seleção de um modelo, portanto, ocorrerá um processo de escolha conduzente à eleição de um entre os muitos modelos candidatos para o problema. E aqui há várias preocupações concorrentes, como desde logo o desempenho do próprio modelo, a sua complexidade, a facilidade de manutenção e, obviamente, os recursos disponíveis. Então, baseada num conjunto de técnicas de seleção, a equipa fará a sua escolha. Na fase seguinte, a equipa terá necessariamente que validar, treinar e validar o modelo. Então, a equipa parte de um set de dados histórico, já devidamente trabalhado e etiquetado e dividiu em dois blocos. Um para treino, outro para validação. Depois da validação, teremos então a fase de scoring, onde a equipa vai aplicar o modelo a um novo dataset e determinar a precisão do modelo. E bom, chegados à última fase, estamos então em condições de fazer o deploy do modelo, ou seja, de o publicar para uso em ambiente real. Obviamente que a contribuição de cada uma destas fases do processo não é igual. Cada uma destas fases aporta valor, mas aporta-o de forma distinta. Cada uma tem uma contribuição distinta ao processo. Temos fases com alto valor acrescentado e temos outras fases onde o valor acrescentado é diminuto. Mas façamos uma pergunta muito objetiva. Fazemos ideia do peso relativo, em termos de tempo gasto, em cada uma destas fases? A resposta é um objetivo sim. Se nos focarmos neste gráfico, resultante de um inquérito muito recente, já deste ano, vemos que pelo menos, e sublinho, pelo menos 45% do tempo da equipa é gasto exclusivamente em preparação de dados. Preparação de dados é tão simplesmente o processo de transformar os dados em brutos para que estes possam ser explorados, portanto, que permitam descobrir insights ou criar os modelos preditivos que aqui estamos a trabalhar. Portanto, como vemos, cerca de metade do tempo da equipa é gasto nas fases com menor valor acrescentado. Temos então o nosso problema claramente identificado, há aqui um gap de eficiência. Vemos que este gap de eficiência não é, de maneira nenhuma, exclusivo ao processo de data science. Na verdade, ele é transversal a qualquer processo de dados. Podemos ficar desapontados? Bom, seguramente que sim, mas dificilmente surpreendidos. Eu acho que todos temos a perceção de que uma boa parte, num dia típico, de um profissional de dados, independentemente do seu perfil, é gasto na preparação dos dados. Então, o diagnóstico está claramente feito, mas é preciso ir mais além. Quais serão as causas? Qual é a raiz deste problema? Vamos aprofundar um pouco mais a nossa análise para daí tentar inferir uma solução. E para isso demos alguns, bom, na verdade, bastantes passos atrás no tempo. Viajamos até meados dos 70 do século passado. Até essa altura havia um sistema uno, um monolito puro, onde o tempo de processamento era basicamente dividido entre dois horários, o on-peak e o off-peak. No on-peak suportava-se o negócio, era o tempo da operação. Em off-peak dedicava-se o tempo ao trabalho analítico, sobretudo na vertente financeira. Era o que mais consumia a analítica por estas alturas. Estas terão sido, aliás, as primeiras experiências em ambiente multi-tenancy. Obviamente que as necessidades de computação de ambas as componentes esgotaram o tempo disponível. Então, por finais dos anos 70, início dos 80 do século passado, dá-se a separação de conceitos. Por um lado, o sistema de suporte ao negócio, às operações, com os dados transacionais. Por outro lado, o sistema de suporte à decisão, portanto, para análise de dados. Isto dará origem a duas abordagens arquiteturais distintas. Esta separação, tínhamos claro, teve origem na impossibilidade tecnológica, à altura, de convivência destas duas cargas de trabalho, da transacional ou operacional, por um lado, com a analítica, por outro. E quando olhamos para o resultado desta separação de domínios, vemos dois mundos. Vemos que há uma brecha, uma divisão clara, em termos de tecnologia, em termos de skills e capacidades necessárias, mas, sobretudo, do ponto de vista dos paradigmas arquiteturais que servem cada um destes lados. Se olharmos para o mundo operacional, é onde estamos atualmente a implementar arquiteturas de microserviços, onde adotamos práticas como o DevOps, onde fazemos coisas tão interessantes como o Domain Driven Design. Portanto, vemos um caminho, vemos uma orientação clara. Por outro lado, quando olhamos para a parte analítica, vemos sucessivas iterações dos mesmos fundamentos. Se não, vejamos. A primeira geração destas arquiteturas que vem dos 80, dos anos 80, do século passado, mas que ainda hoje tem o seu espaço e que espaço nas organizações contemporârias, falamos, obviamente, do Data Warehouse. Esta arquitetura assenta basicamente no seguinte, os dados são extraídos de diferentes fontes, são transformados e conformados a um esquema único e depois são persistidos no repositório central, no Warehouse. Depois são eventualmente segmentados em Data Marts. É aqui que vão ocorrer as cargas analíticas. Esta arquitetura está claramente orientada ao trabalho do analista, ao típico reporting de BI, à produção de dashboards e por aí fora. Esta arquitetura apresenta uma latência, uma complexidade e um custo, na verdade, demasiado altos, proibitivos até. Basta pensarmos no que é necessário para incluir mais uma fonte de dados. Há claramente um bottleneck, vemos que não escala facilmente esta arquitetura. Ela não é indicada para responder a solicitações em tempo real ou para a exploração de dados a pedido. Aquela ideia que todos temos de ter o mundo na ponta dos dedos, portanto uma resposta imediata a qualquer query, não casa bem com esta arquitetura. Então, com o propósito de endereçar as lacunas do Data Warehouse, surge uma segunda geração, se quisermos, o Data Lake, partir aí de meados dos anos 2000, com uma geração 2.5, se a quisermos considerar como tal, devido à massificação do Cloud Computing, o Cloud Data Lake, a partir do final da primeira década deste milênio, mais ou menos por 2010, 2012. No entanto, esta arquitetura assenta basicamente no seguinte, os dados são novamente extraídos de diferentes fontes, são agora persistidos num repositório central, o Lake, e agora os dados são persistidos no seu formato origem, no seu formato na fonte, ou muito próximo do seu formato na fonte, e são mais tarde transformados e segmentados em Lakeshore Martes, por analogia com o Data Marte do Data Warehouse, e aqui sim com a imposição de diferentes esquemas. Esta arquitetura é usada para, ou vocacionada, se quisermos, para o trabalho do cientista de dados. Portanto, para o treino de modelos de Machine Learning, para a produção de aplicações orientadas aos dados, mas que, obviamente, respalda também o trabalho que era anteriormente feito sobre o Data Warehouse, o trabalho do analista, entenda-se. Mas, na verdade, nesta arquitetura, o que fizemos foi tão simplesmente mudar o bottleneck do momento da ingestão, já que agora agregar uma nova fonte de dados é realmente muito simples, mas mudamos o bottleneck para o momento em que servimos ou consumimos os dados. Isto, aliás, explica, se não totalmente pelo menos em grande parte, o gap de eficiência que identificamos. Estas arquiteturas, nas suas diversas iterações, ou gerações, se quisermos, são na sua essência centralizadas. Na verdade, o que vimos foram diferentes iterações de monolitos, onde se combinam todos os dados disponíveis, onde se preparam e onde se servem. E isto, por definição, é contra a natura. A natureza dos dados é distribuída. De alguma maneira, já interiorizámos isto no mundo operacional. Creio, então, que vale a pena, aliás, que podemos e devemos olhar para a arquitetura de dados sob um ponto de vista diferente. Então, olhemos para os elementos de um ecossistema como endpoints, como endpoints que encapsulam dados e tecnologia. A arquitetura que aqui propomos pode ser vista como uma malha, uma rede, que une os diferentes endpoints. Pensemos em endpoints que são ativados mediante eventos, portanto, ou eventualmente necessidades. E um endpoint pode atuar como produtor ou como consumidor de dados. A ideia é, tão simplesmente, exponenciar a rentabilidade dos investimentos já feitos. Esta abordagem não é um rip and replace, é antes o contrário. Esta arquitetura não parte de uma folha em branco, ela instancia-se de acordo e a propósito dos elementos existentes no ecossistema. A ideia é aceder diretamente às fontes de dados. Reitero, aceder diretamente às fontes de dados, dentro e fora da organização, portanto, desbatendo as fronteiras organizacionais. E o propósito é servir informação em tempo real, sem mover, sem replicar uma vez mais os dados por diferentes silos. O objetivo é tornar mais fácil e rápida a criação de novos serviços de dados e fazê-lo de uma forma dual. Isto é, por um lado, suportando o processo de negócio e a sua otimização, refiro-me à componente operacional. Por outro lado, promovendo a inovação, portanto, dando espaço para a análise de dados, para a procura de insights para a decisão enriquecida ou aumentada. O data fabric serve, na verdade, como a espinha dorsal a partir da qual é alavancado o valor dos dados. É, portanto, o elemento fundamental para a descoberta de conhecimento. Isto traduz-se necessariamente em maior rapidez e qualidade no processo de decisão. Muito bem, façamos então um zoom para vermos os componentes e a respectiva funcionalidade envolvidos nesta arquitetura. E há muito, há muitas peças em movimento, desde logo, para que haja conectividade, de modo a aceder a qualquer fonte de dados existente. Há elementos para a ingestão de dados, necessários para dar suporte a uma variedade de mecanismos de diferentes fontes e formatos. E atenção, falo de dados e de metadados. Os metadados têm um papel decisivo nesta arquitetura. Depois, vamos precisar de elementos para transformação de dados, para dar consistência e usabilidade aos dados em diferentes formatos. Vamos necessitar também de elementos para data pipelining, para definir sequências de ações a aplicar aos dados, como filtros, validação, transformação, enriquecimento e por aí fora. Vamos necessitar também de uma camada analítica. A ideia é ter capacidades de análise, não apenas descritiva, mas também preditiva, junto dos dados, para sobre eles atuar no momento em que são ativados. Mais do que potenciar os insights, a ideia é promover o papel do citizen data scientist, portanto, levar os dados enriquecidos ou aumentados ao analista de negócio. Para nós, esta é, aliás, uma capacidade diferenciadora. É por isso que chamamos ou propomos um Smart Data Fabric, portanto, um passo além do Enterprise Data Fabric. Mas não é tudo, precisamos de mais elementos. Precisamos de elementos, desde logo, para visualização, para potenciar a análise exploratória dos dados e o seu uso em modelos self-service. Vamos precisar de uma camada semântica para fornecer uma representação consistente dos dados, ou seja, abstrair origens e formatos dos dados, fornecendo uma visão consolidada, unificada dos dados. Vamos precisar também de um catálogo de dados com metadados para exploração dos ativos existentes. E, obviamente, vamos expor este manancial de dados através de elementos que permitam o acesso a estes dados. Por último, mas não menos importante, temos que considerar elementos para segurança e governance consistentes, isto é, controlar quem pode aceder aos dados, qual é a linhagem dos dados, ou seja, de onde vêm estes dados, há quanto tempo saíram da origem, o que lhes foi feito desde que partiram da origem, quem os pode consumir, em que momento os pode consumir e por aí fora. Portanto, tudo isto devidamente endereçado num pilar absolutamente essencial para governo do dado, se quisermos. E, bom, agora que temos claro o que é um Data Fabric, revisitemos, então, o nosso processo de ciência de dados, fazendo agora uso deste Data Fabric. Consideremos que a nossa equipa volta, então, ao trabalho. A equipa parte agora do catálogo de dados para perceber os ativos que tem disponíveis. Numa lógica de search and find, como de um qualquer browser se tratasse, faz a sua pesquisa, obtém os seus resultados, verifica, então, as características dos dados disponíveis, pode, inclusivamente, triar os dados. A equipa pode aperceber-se de relações entre os diversos ativos. Isto é muito interessante, pode permitir à equipa descobrir relações que até então não conhecia e, portanto, pode, eventualmente, até considerar enriquecer o set de dados com novas fontes, que eram inicialmente desconhecidas. Mas, obviamente, a equipa quer incorporar dados de fontes externas, localizadas à algura na web. Então, fazendo uso das funcionalidades de conectividade e integração de dados, a equipa passa a apresentar, a disponibilizar no catálogo de dados, mais esta fonte, mais este ativo. O facto de os dados residirem a algura numa fonte externa, em nada os transforma, os torna diferentes em relação aos demais ativos. E agora que todos os ativos estão identificados, pode ser interessante aplicar alguma transformação, alguma validação, algum enriquecimento a alguns destes atributos. A equipa, então, combinou dados de diferentes origens, devidamente homogenizados e com uma semântica comum. O seu set de dados está, então, definido. Agora vai projetá-lo em diferentes representações gráficas para detectar padrões, tendências, identificar outliers, tudo isto sobre o data fabric, sem haver movimento de dados, sem haver grandes volumes de dados a navegar, sem criação de novos silos de dados. Todos estes dados podem e devem ser expostos mediante uma API. Isto pode ser algo como um serviço ou tão simplesmente um conector que permita o acesso, desde uma plataforma externa, desde um ambiente Spark, por exemplo, a estes dados para os consumir de um modo altamente performante. De qualquer forma, tudo isto fica disponível no catálogo de dados para mais tarde poder ser reutilizado. E tudo isto foi feito de um modo devidamente securizado, totalmente governado, os dados perfeitamente curados, auditáveis com total rastreabilidade. Tudo isto é garantido pelas funcionalidades do data fabric e a equipa não tem que se preocupar com todas estas questões. No que diz respeito ao remanescente do processo de ciência de dados, pois ele segue o seu curso natural na plataforma de eleição dos cientistas de dados. Obviamente que no final o deploy do modelo vai ser feito na data fabric sobre a camada analítica, para nos dados atuar no momento em que eles são ativados. A simplicidade que o data fabric aporta ao processo de ciência de dados é transversal, na verdade, a qualquer processo suportado em dados. Isto é absolutamente essencial e é o que queremos deixar claro. E bom, o que nos habilita a nós, InterSystems, a sermos um parceiro neste caminho de transformação rumo à implementação de um data fabric. Eu bem sei que nós somos um dos mais bem guardados segredos da indústria, mas levamos mais de quatro décadas de história na produção de software data management com incontáveis exemplos do uso da nossa tecnologia em alguns dos maiores e mais exigentes sistemas a nível global. O nosso software é usado em múltiplos verticais. Eu partilho apenas dois números em dois setores emblemáticos. No healthcare e nas ciências da vida, a nossa tecnologia é usada para gerir mais de mil milhões de histórias clínicas digitais em todo o mundo. Isto é, de uma maneira muito ligeira, cerca de um sétimo da população global tem a sua história clínica alicerçada na nossa tecnologia. Se vamos aos serviços financeiros, a nossa tecnologia é usada para suportar cerca de 15% do volume global diário de transações em bolsa. Isto é emblemático daquilo que é a nossa pegada no mundo da gestão de dados. Mas nós falámos de uma arquitetura, não de um produto. Obviamente que esta arquitetura encontra respaldo nas modernas plataformas de dados e nas nossas em particular. elas fornecem muitos dos recursos ou capacidades necessários para a implementação de um data fabric. As nossas plataformas integram capacidades de data management com interoperabilidade e advanced analytics. Tudo construído do zero, com uma visão de produto e numa única arquitetura. Enfim, o que propomos é iniciar esta jornada rumo ao enterprise data fabric com uma plataforma holística para a gestão completa do ciclo de vida dos dados. E é aqui que claramente nós aportamos valor e onde nos posicionamos. E com este termino, fico disponível para qualquer questão. Agradeço o vosso tempo e até uma próxima oportunidade.